Não diga que a canção está perdida Não diga que Deus não está em tua vida Pois Deus garante que a vitória tu encontrará A vida é tão simples passageiro Teremos que lidar com erros e maneiras Pois Deus garante que a vitória tu encontrará Mas Deus não deixará Você sozinho caminhar Na angústia, na tristeza, sempre estou contigo Sou teu Deus, teu irmão, teu melhor amigo Seu melhor amigo Agora tua vitória é garantir Uma hora as lutas têm que cessar Deus está em tua vida Uma vitória garantida Filho, eu vou te dar Agora tua vitória é garantida Uma hora as lutas têm que cessar Deus está em tua vida Uma vitória garantida Filho, eu vou te dar Filho, eu vou te dar Filho, eu vou te dar